Já é possível inscrever espetáculos para o Festival Internacional de Londrina deste ano. O Filo está programado para começar no dia 11 de agosto e os trabalhos inscritos passarão então por uma seleção. As propostas artísticas podem ser feitas até o dia 10 de abril no site do festival, onde também está disponível o regulamento. As inscrições são gratuitas e abertas até as companhias internacionais com espetáculos de teatro, dança e circo. O resultado será divulgado até o dia 20 de junho. Essa será a 49ª edição do Filo.